Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Um digamos que teólogo, já bem criticado por muitos teólogos católicos, veio dizer que a Amazônia deve ser coisa de todo mundo, internacionalizada. Ele tomou uma dura recentemente do Sr. Ciro Gomes, qual não tem nenhuma simpatia, não apreço. Vamos ver o que ocorreu. O Sr. Ciro Gomes chegou pelo lado bof e falou Neste ponto, prefiro o realismo político do Papa Francisco aos devanios cosmopolitas, utópicos, sindicantes e os leitores apressados. O Papa Francisco, que se preocupa centralmente com a questão climática, nunca chegou ao ponto de propor o governo mundial na Amazônia. Isso é real. O Papa Francisco até, no sínodo, deixou claro que não queria tocar a soberania do Brasil na Amazônia. Ele respondeu ao Boff, que disse que a melhor forma seria para internacionalizar a Amazônia, pois a Terra pertence à humanidade. E assim há uma tal de lei de Kant de Emílio, que em 1795 diz, abre aspas, para a paz perpétua melhor que um dia. Bem, vamos lá. O Donald Boff, ele se engana totalmente em achar que a Amazônia pode ficar em boas mãos, estando nas mãos do governo global, digamos assim. Vamos ver o que a Europa faz lá pelas florestas deles. A destruição florestal na Europa disparou 69% sem críticas de ambientalistas. Essa daqui é do Diário do Poder. Essa revista científica Nature denunciou o desmatamento ligado ao mercado da madeira sem qualquer repercussão. E será que no Brasil não há um desmatamento ou algo assim de estrangeiros? Vamos ver já já. Respetiva às críticas ao Brasil na área ambiental, sobretudo oriundos na Europa, a mídia brasileira ignorou o levantamento da revista científica Nature. Ela divulgou que 69% em 2018 o desmatamento na Europa cresceu. Enquanto o Brasil preserva 70% das florestas, a Europa mal chega aos 30% sem incluir áreas reflorestadas. Para Nature, a devastação na Europa está ligada à recente expansão dos mercados da madeira, isso é fato, que aliás é rival da madeira da Amazônia. A informação é da coluna do Claudio Humberto do Diário do Poder. Agora, o Brasil, será que não sofre com esse desmatamento escrupuloso? Sim, são de madeireiras estrangeiras que vêm justamente aqui para pegar o nosso bem. Tanto os minérios, madeiras e etc. A madeira da Amazônia atinge 464 mil hectares em 2020. Absurdo. Isso ocorre há muito tempo. Empresas gringas vêm aqui para o Brasil, desmatam a nossa Amazônia e ainda nós temos que entregar a Amazônia nas mãos dessas pessoas que já desmataram toda a sua floresta. Somente 30% nessa pesquisa da revista Nature, que eles têm, digamos que, de suas florestas. Vamos entregar, então, o queijo para o rato, não, senhor Leonardo Boff? Essa é uma atitude totalmente antipatriótica e realmente estranha. Uma pessoa que se despreocupada com o ambiente entregar a Amazônia para quem pouco sabe preservar as suas florestas. Imagens de satélite revelam que a área devastada na Europa deve afetar a biodiversidade, provocar erosão e ameaçar as mananciais. Isso daí foi a revista que falou. Suécia, Finlândia, Espanha, França. A França aqui, né, tem mais florestas na Europa. Mas só na França, de Macron, o desmatamento cresceu 30%. Em Portugal, cuja imprensa reproduz como papagaio ataques e mentiras contra o Brasil, a deflorestação cresceu 56%. Aí, meus amigos, eu acho que não precisa de ir muito longe para vermos quanto esse senhor Leonardo Boff, teólogo, etc., que foi da Teologia da Libertação, diz sobre a Amazônia. A Amazônia, ela é um bem nosso. Nós, brasileiros, ele pertence a nós, ninguém mais. O bem que ela produz no ar e tudo mais, nas florestas, a riqueza, os animais, essas coisas que Deus criou, devem ser nossos. Ajuda já o ar para todo mundo. Aliás, a Europa faria muito bem com o que ela tinha, mas ela desmatou tudo. Ela quer tirar o nosso. Basta uma breve pesquisa para vocês verem tantos e tantos madeireiros e estrangeiros que vieram para o Brasil, foram presos, não podem voltar para cá, obviamente, com o crime que fizeram, de estar traficando nossa madeira, os nossos bens minerais, etc., até animais mesmo, até animais. Então, nessa daí, o Ciro Gomes leva vantagem, leva ponto. De fato, não devemos deixar internacional aquilo que é pátrio, que é nosso, visto que sabemos que eles lá fora não cuidam de nada, só querem mesmo o lucro. O Brasil já sofreu tanto tempo, coisas duras, como a Amazônia, o desmatamento, etc., e até mesmo casos de tráfico de pessoas ali, querem mais isso, querem, digamos, que uma base Yankee ali, ou horrível? Isso aí, não devanei o triângulo. Inscreva-se no canal, ative o sino, e por que o católico deve falar de política? Ele deve, deve, é quase obrigado. É um bem nosso, nós devemos cuidar da nossa pátria e das nossas pessoas. Maria sempre.